Tá jogando, tá jogando sozinho de novo, tá lá ainda, tá lá ainda, tá lá ainda, mano, tranquilo, em cima do telhado no 30, em cima do telhado no 30, ele vai me finalizar, não tem. Boniezinho, comeu meu cu, ele comeu meu cu aqui agora, no mais um dia.